Esse vídeo é uma atualização de reforma da Previdência. Você sabe que o Bolsonaro levou para o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição super ampla, que atinge diversas áreas, Seguridade Social, Aposentadoria, e tem um monte de jabutis aí, de coisas enfiadas na reforma da Previdência, que a gente sabe que talvez o governo vá retirar em algum momento. Isso aqui é para atualizar a galera sobre o que está acontecendo na reforma da Previdência. Ela queimou já uma fase que era a CCJ, a admissibilidade da proposta no Congresso Nacional. Agora ela vai para uma comissão especial. Todos os partidos já indicaram os membros dessa comissão especial. O pau vai comer agora é nessa comissão. É uma briga política, a gente sabe disso. Mas o perrengue da reforma da Previdência é muito grande. Quais são os próximos passos? Os próximos passos são discussão nessa comissão especial. Depois que terminar e for aprovada nessa comissão especial, se ela for aprovada nessa comissão especial, ela vai ao Plenário da Câmara. O Plenário da Câmara tem 513 deputados. Vota no Plenário da Câmara em dois turnos. Então são duas votações. E nessas duas votações tem que ter um quórum qualificado de emenda à Constituição. Depois, o que foi aprovado na Câmara vai para o Senado, que é a casa ao lado. No Senado, talvez ele já tenha até andado um pouco também numa comissão especial e na CCJ de lá. Também no Senado tem que votar em dois turnos, em quórum qualificado. Caso você não saiba, a Câmara tem 513 deputados, que representam os seus estados. A quantidade de deputados por estado depende aí de um critério populacional. Tem um mínimo e tem um máximo. Talvez alguns estados tenham um mínimo aí de 10 deputados, alguns estados tenham um máximo aí de 70 deputados. Nem sempre estão bem representados, porque tem estados muito pequenos, que acaba tendo muito deputado. E estado muito grande, que acaba tendo pouco. Essas coisas que acontecem no Brasil. Já no Senado, não. Os senadores representam os seus estados. As unidades da federação são representadas no Senado. Então, no Senado tem 3 senadores por estado. A cada 4 anos, renova. 2, renova. 1. Acabamos de votar agora em 2018, renovou 2. Daqui a 3 anos e pouco, quase 4 anos, renovamos mais uma vaga no Senado. Aprovada a reforma da Previdência no Senado, se não tiver modificação em relação ao texto da Câmara, ela já é mudança constitucional, já vai. Não tem que ir para o Presidente da República para homologar. Caso tenha alguma modificação no Senado diferente da Câmara, volta para a Câmara. É uma novela. Então, a briga está ali. Só para comentar uma notícia que saiu hoje. Os policiais que se aposentam relativamente novos, na faixa de 49 anos em média, e hoje se aposentam com 30 anos de contribuição, iria para 35 anos. Só dessa mudança, os Estados economizariam quase 30 bilhões de reais por ano. É uma economia muito grande, considerando o tamanho das forças policiais. E a matéria que passou hoje, comentava que, se nada for feito, daqui a alguns anos, vai ter mais policial aposentado do que na ativa. Esse é o dilema da Previdência. As pessoas estão envelhecendo e morrendo mais tarde. Com a taxa de natalidade menor, está entrando menos gente no mercado de trabalho. A relação pessoa trabalhando com aposentado vai ficando desequilibrada. Você precisa pensar nisso quando pensar em reforma da Previdência. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.